Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser essa linda florzinha aqui, bem simples e fácil, espero que vocês gostem. Então, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Número 9, manta de strass, tesoura, meia pérola, isso aqui é número 10, isqueira, cola quente, linha e agulha. Olha, eu cortei aqui, ó, cinco pedaços, cada um com 10 centímetros. E cortei cinco também aqui, ó. Cada um com aproximadamente 8 centímetros, ó, porque passa só um pouquinho de 8, então 8 centímetros. Eu vou pegar aqui a agulha, vou fazer com esses menores. Olha, vocês vão selar as pontinhas. O meu eu vou selar as pontinhas. Tem alguns que já tá selado, outros não. Depois que eu fizer, que eu alinhavar aqui, aí eu vou selar as pontinhas. Mas por enquanto eu vou alinhavar. Essa aqui mesmo tá seladinha, essa aqui já não tá, ó. Mas depois eu selo tudo junto, vocês vão ver aqui. Então, eu vou alinhavar aqui, ó, todos os meus pedacinhos. Olha, alinhavei todos os pedacinhos. Vou vir aqui e vou puxar. E aqui eu vou arrematar. Aí é muito estranho fazer assim, cheio de fiapinhos, né? Mas sem problemas, pode fazer isso depois, que eu vou ensinar pra vocês aqui. Agora eu pego a isqueira. Pronto. Vou fazer a mesma coisa com esse maior aqui. Tá? A mesma coisa que eu fiz com esse aqui, eu vou fazer com o maior. Então, a gente tá aqui com os dois, ó. Os dois pedacinhos prontos aqui. Agora, no maior, eu vou pegar aqui pedacinhos de manta do strass e vou colar aqui, ó. Então, eu vim com cola quente. Passa um pouquinho de cola quente, aí eu venho aqui e colo, ó. Corta esse pedacinho. E vou colar aqui em todas as pontinhas aqui. Cola aqui também. Venho aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Com todos esses pedacinhos. Aqui, ó. Em todas as pontinhas. Passo cola quente aqui. Pego a florzinha menor. Ó, a menorzinha. Vou pegar um pedacinho aqui de strass, ó. Com seis pontinhos de strass aqui e quatro aqui. Aí, eu vou colar aqui no meio, esse pedacinho aqui. Cola. Vou pegar agora aqui a meia pérola. Passa um pouquinho de cola aqui no meio, ó. E colo aqui, ó. Colei aqui no meio. Essa meia pérola. Então, a florzinha está pronta. Espero que vocês tenham gostado. Tenho entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Olha essa outra aqui, né? Cor branca. Olha só que bonitinha. Também. Olha só que bonitinha.